Era uma loira, malgata dos olhos, azuis balançando o bundão Ela me avistou, trajado de olho, chegando de foguetão Se impressionou, falou da presença que eu patrocino Cheguei na humildade, trocando ideia perto do seu ouvidinho A risse soltou, começou a dançar, bem perto de mim Ficou me provocando, eu mandei pra ela sim Então joga pra cima, depois tu desce, vem pra cá mozão Ô loira, você me encanta com o tamanho desse seu bundão Então joga pra cima, depois tu desce, vem pra cá mozão Ô loira, você representa a balançando seu bundão Caraca mano, os barulhos daquela parede até estralando hein Só morena e loira balançando o bundão Ei DJ Rugo, MC Mega na pista Era uma loira, malgata dos olhos, azuis balançando o bundão Ela me avistou, trajado de olho, chegando de foguetão Se impressionou, falou da presença que eu patrocino Cheguei na humildade, trocando ideia perto do seu ouvidinho A risse soltou, começou a dançar, bem perto de mim Ficou me provocando, eu mandei pra ela sim Então joga pra cima, depois tu desce, vem pra cá mozão Ô loira, você me encanta com o tamanho desse seu bundão Joga pra cima, depois tu desce, vem pra cá mozão Ô loira, você representa a balançando seu bundão Ô, 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 ô